Bábio Almeida, pra você lançar Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é uma princesa, tem tanta beleza e eu não sei porquê Você me dará atenção, mas agora escute o que eu vou lhe dizer É que eu sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai era vaqueiro e minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro, não tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escurou no meu beiro e disse vaqueiro Eu sei que meu pai é doutor engenheiro Ele é fazendeiro, mas eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero você Ela escurou no meu beiro e disse vaqueiro Eu sei que meu pai é doutor engenheiro Ele é fazendeiro, mas eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero você Como é que é? Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Cadê? Você é uma princesa, tem tanta beleza e eu não sei porquê Você me dará atenção, mas agora escuta o que eu vou lhe dizer É que eu sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai era vaqueiro e minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro, não tenho dinheiro Não trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escurou no meu beiro e disse vaqueiro Eu sei que meu pai é doutor engenheiro Ele é fazendeiro, mas eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero você Ela escurou no meu beiro e disse vaqueiro Eu sei que meu pai é doutor engenheiro Ele é fazendeiro, mas eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero você Agradecimento especial a Meneghel Turismo 991 21 81 13 Transportando você com segurança Como é que é esse negócio? Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicota estrala Mulher pra todo lado, de bota e de chapéu Tem loura, tem morena, dos olhos cor de mel O louco tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, de cavalo selado A mulherada grita, dar que banqueada Bebendo uísque, cerveja zelada Bora! E o vaqueiro corre dentro da pista com seu cavalo alazão Quando chega na faixa ele bota o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu povão E o vaqueiro corre dentro da pista com seu cavalo alazão Quando chega na faixa ele bota o boi no chão Assim é vaquejada, assim é minha região Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicota estrala Mulher pra todo lado, de bota e de chapéu Tem loura, tem morena, dos olhos cor de mel O louco tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, de cavalo selado A mulherada grita, dar que banqueada Bebendo uísque, cerveja zelada Cadê? E o vaqueiro corre dentro da pista com seu cavalo alazão Quando chega na faixa ele bota o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu povão E o vaqueiro corre dentro da pista com seu cavalo alazão Quando chega na faixa ele bota o boi no chão Assim é vaquejada, chama aí, chama aí, chama aí Alô, boi! E no swing, e no swing! Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicota estrala Mulher pra todo lado, de bota e de chapéu Tem lura, tem morena, bons olhos cor de mel O louco tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, de cavalo selado A mulherada grita, dar que banqueada Bebendo uísque, cerveja zelada E o vaqueiro corre dentro da pista com seu cavalo alazão Quando chega na faixa ele bota o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu povão E o vaqueiro corre dentro da pista com seu cavalo alazão Quando chega na faixa ele bota o boi no chão Assim é minha galera, assim é minha região Agradecimento especial a Adilson Motos em Januária E a Adilson Motos Peças em Bonito de Minas Eu vou botar meu paredão pra tocar Eu vou botar meu paredão pra tocar Eu vou botar meu paredão pra tocar Vou meter gás, meter pressão Solta o médio, solta o gravão Chama a galera pra tocar Chama a galera pra ver o bancadão Quando eu ligar meu paredão Eeeh-oh, eeeh-oh, eeeh-oh Eeeh-oh, paredão encabulou Eeeh-oh, eeeh-oh Paredão encabulou Eu vou botar meu paredão pra tocar Eu vou botar meu paredão pra tocar Eu vou botar meu paredão pra tocar Vou meter gás, meter pressão Solta os médios, solta o gravão Chama a galera pra ver o pancadão Quando eu ligar meu paredão Paredão encabulou Paredão encabulou Eu vou botar meu paredão pra tocar Eu vou botar meu paredão pra tocar Vou meter gás, meter pressão Solta os médios, solta o gravão Chama a galera pra ver o pancadão Quando eu ligar meu paredão Eu vou botar meu paredão Eu vou botar meu paredão Paredão encabulou Eu vou botar meu paredão Um alô pra toda a galera, alô Douglas Messeari, aquele abraço, obrigado pelo apoio Ei, três chique Bora Meu coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex, tá, tá com saudade da minha ex e das loucuras que a gente fez Tô com saudade dela, do abraço dela, eu vou ligar pra ela, pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito, eu vou fazer direito, hoje eu vou na casa dela, quem sabe eu não vou pular Meu coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex, tá, tá com saudade da minha ex e das loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex e das loucuras que a gente fez Vai E aí Meu coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex e das loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez, tá, tá, tá com saudade da minha ex e das loucuras que a gente fez Tô com saudade dela, tô com saudade dela, tô com saudade dela, eu vou ligar pra ela, pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito, eu vou fazer direito, hoje eu vou na casa dela, quem sabe eu não vou pular Meu coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex e das loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez, tá, tá, tá com saudade da minha ex e das loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex, tá, tá com saudade da minha ex e das loucuras que a gente fez Eu tô com saudade dela, eu tô com saudade dela, eu vou ligar pra ela, pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito, eu vou fazer direito, hoje eu vou na casa dela, quem sabe eu não vou pular Meu coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex e das loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex e das loucuras que a gente fez Mandou a loucura especial pra maçã no veículo em Guanambi, na querida Bahia Quebrou o espinhaço do véio quebrou o espinhaço do véio quebrou Lá vem o véio no meio do salão, com a novinha descendo até no chão E uma tragédia vem acontecer, o espinhaço do véio começou a estremecer Lá vem o véio no meio do salão, com a novinha descendo até no chão E uma tragédia vem acontecer, o espinhaço do véio começou a estremecer Quebrou o espinhaço do véio quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio quebrou Lá vem o véio no meio do salão, com a novinha descendo até no chão E uma tragédia vem acontecer, o espinhaço do véio começou a estremecer Lá vem o véio no meio do salão, com a novinha descendo até no chão E uma tragédia vem acontecer, o espinhaço do véio começou a estremecer E o espinhaço do véi, quebrou, o espinhaço do véi Quebrou, o espinhaço do véi, quebrou, o espinhaço do véi Quebrou! Vai! Mandar um abração e agradecer ao Farturão dos Irmãos Ao lado do BNB Clube Eita, véi danado! Chama! Vai! Aoi! Aê, mulher! A senhora! Se bora, se bora! Cadê? A vida, a vida, se balançar, lançar Como é que é? Você morava no meu coração O tempo todo a chave tava em tuas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi deletada do meu coração Vai morar no beco da decepção Chama! Chama! Você foi Na minha vida A pior, a pior, a pior inquilina Você foi Na minha vida A pior, a pior inquilina Alô, mulheres! Alô, mulheres! Oi! Eita, chamego bom E aí, todo mundo diz o que os olhos não veem Tá de boa, tá tranquilo e o coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme matando Eu tô me acabando, tô pensando na gente Vem, mulher Já ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mão atadas, tô Porque foi embora Me diz o que é que eu vou fazer agora Vou morar num bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me buscar Porque eu tô sofrendo, morrendo Querendo, não tá me escutando Eu tô te chamando, tô gritando seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Agradecer o apoio cultural do meu amigo vereador Fabrício Promoções Negócio chique Negócio chique Vem! Ainda não tem uma vida 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 Quero ouvir vocês, quero ouvir Alô, dono do bar Puxem uma moda Hoje eu vou me embriagar Traga mais uma cerveja Hoje não vem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza Mas você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você Vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxem uma moda Hoje eu vou me embriagar Traga mais uma cerveja Hoje não vem saideira Traz cachaça pra minha mesa Segura, segura Como é que é, mulher? Alô, dono do bar Puxem uma moda Hoje eu vou me embriagar Traga mais uma cerveja Hoje não vem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando Mas você não me atende Te mando mensagem Você visualiza Mas você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você Vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxem uma moda Hoje eu vou me embriagar Traga mais uma cerveja Hoje não vem saideira Traz cachaça pra minha mesa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mandar um abração e agradecer A Lapinho do Brega Valeu, meu brother Negócio bom Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá focando o modão De arrastar o chifre no asfalto Vou tentando esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade No querosinho Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Tô jogada atrás Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Tô jogada atrás Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, oh, oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar Fogo com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão De arrastar o chifre no asfalto Vou tentando esquecer Mas meu coração não entende De novo fechando esse bar Aguantando a saudade No querosene Bora! Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Tô jogada atrás Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Tô jogada atrás Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, oh, oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, oh, oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Agradecer a André da Raizama Que mais uma vez Tá aqui colaborando Com o nosso projeto Valeu André Polimoral pra galera Polimoral pra galera Oi Eu vou abrir o portamala deste carro Pra você ver que meu som é moral Eu vou abrir o portamala deste carro Eu vou abrir o portamala deste carro Pra você ver que meu som é moral Vou balançar o telhado da cidade Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual E as menina vai passando zero hora Tá esquentando Tá ficando bom E a galera cai na dança e se balança Essa noite Vamos comer padrão São altas horas Todo mundo tá chegando A galera tá dançando Todo mundo tá animado Eu tô babendo E tô pagando Eu tô babendo Te ama Chama aí moleque Vai Eu vou abrir o portamala deste carro Pra você ver que meu som é moral Eu vou abrir o portamala do meu carro Pra você ver que esse som é moral Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Vem Eu vou abrir o portamala deste carro Pra você ver que meu som é moral Eu vou abrir o portamala deste carro Pra você ver que meu som é moral Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade São desse jeito eu nunca vi igual E as meninas vai passando zero hora Vai encostando, ainda ficando bom E a galera cai na dança e se balança Essa noite vamos comer batom São muitas horas, todo mundo tá chegando A galera tá dançando, todo mundo tá animado Eu tô bebendo e tô pagando Eu tô bebendo e tô pagando Agradecimento especial a Marlon da Semig Valeu Marlon! Que tristica! Sucesso! Fábio Ameida, logo se balança Como é que esse negócio? Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou O mesmo corte de cabelo, tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou quando seu beijo me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela foi não ser você E ela quase ficou entre você e eu Eu disse só quase E pra te explicar a distância do quase É como ele volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele E ela tentou Usar uma roupa parecida, tentou O mesmo corte de cabelo, tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou quando seu beijo me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela foi não ser você E ela quase ficou entre você e eu Eu disse só quase E pra te explicar a distância do quase É como ele volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Venha! Venha! Quem é o cantor? A cantoria A cantoria Se Deus fez outra de você Alemão do forró Alemão do forró Fica amor, por favor, não desapo Fica junto que contigo eu me amargo Pois teu cheiro, teu sabor Me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Não te abraçar, te abraçar, te beijar Quero ver Só não é bom quando você diz que vai embora Cadê a mulher? Cadê a mulher? Cadê a mulher? Cadê? 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 Fica amor, por favor, não desapo Fica junto que contigo eu me amargo Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de ver Só não é bom quando você diz que vai embora, se bora Oh, vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te abraçar, te beijar, quero ver Só não é bom quando você diz que vai embora, venha, venha Cadê? Que 기억uerto Bom demais ter você comigo, amor é meu Te amo, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te amo, amor é meu Agora dá com tempo pra me escutar Agora fala que me ama e que vai mudar A cena é forte, eu sei que vai doer agora Arrume minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, estou fingindo A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Mas vê se aprende a me dar valor Mata minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Mas vê se aprende a me dar valor Mata minha sede de fazer amor Vem mulher, vem mulher É, agora dá com tempo pra me escutar Agora fala que me ama e que vai mudar A cena é forte, eu sei que vai doer agora Arrume minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, estou fingindo Cadê, cadê? A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Mas vê se aprende a me dar valor Mata minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Mas vê se aprende a me dar valor Mata minha sede de fazer amor Uou, 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 yeah Agradecer a Tico Pastelaria pelo apoio Eita, três chiqueiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu fui tocar um forró, lá pras bandas do Goiás O forró tava gostoso, muita gente bom demais Era aquele rela rela, era aquela pegação E a galera toda grita, Fábio Almeida no salão Vamos amanhecer o dia, que o povo tá gostando É aquela gritaria, e a poeira levantando Jogue água no salão, que o cantor tá engasgando E a galera toda grita, Fábio Almeida tá tocando Oi, quando o dia amanheceu, foi aquela alegria Todo mundo satisfeito, em perfeita harmonia Agora tchau galera, até outro dia Eu fui tocar um forró, lá pras bandas do Goiás O forró tava gostoso, muita gente bom demais Era aquele pega-pega, era aquela relação E a galera toda grita, Fábio Almeida no salão Vamos amanhecer o dia, que o povo tá gostando É aquela gritaria, e a poeira levantando Jogue água no salão, que o cantor tá engasgando E a galera toda grita, Fábio Almeida tá tocando Quero ver, quando o dia amanheceu Foi aquela alegria, todo mundo satisfeito Em perfeita harmonia Agora tchau galera, até outro dia Agora tchau galera, até outro dia Agradecer o apoio cultural da Casa do Serralheiro Alô meu amigo Nenê, muito obrigado Alô, trem chegue Simbó Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina ainda é cente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Bora Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser peão De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ouvir forró E ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que pague isso não E ela me fez Combrar um carro Largo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Vai Mas que menina ainda é cente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ouvir forró De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que pague isso não Agradecer ao amigo Fábio Barros De Bonito de Minas Altri Chique Vale o balanço aí Pra beijar Pra beijar Seu palanço Como é que cê gosta? Seu polícia que eu separei Recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Meus exigem tão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool Som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Me entenda por favor Meu amor Me deixou Olha o balanço aí Seu polícia que eu separei Recentemente Cadê? De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Cadê? Meus exigem tão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool Som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Me entenda por favor Meu amor Me deixou Me deixou Me deixou Me deixou Fábio Almeida Ao vivo Vivo